Com as notícias das duas equipes, tudo anotadinho, o Cruzeiro vai pra cima, mexeu também o Paulo Bonamigo. Vamos pra reta final, vamos pro episódio final, nessa transmissão, um toque de cabeça, sobrou, o Edu mandou pra rede, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Do artilheiro! Olha a festa no Independência, sobe o som da galera, Edu, ele não ia perder a segunda, Edu agora em posição legal, cara a cara, mandou pra rede. O artilheiro faz a diferença de novo, um pro Cruzeiro, zero para o Remo, pode comemorar. Torcedor do Cabuloso, resultado que manda o confronto pra pênaltis, vale demais o gol do Edu extravasa, com meia hora de jogo no segundo tempo. Depois de muito esperar, o torcedor cruzeirense tá comemorando, e o jogo tá na igualdade, o confronto tá na igualdade, partida 1 a 0. E aí Ajeita a questão O robô O americano O americano Obrigado.